No vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer o pau de selfie mais simples que você já viu. Pra fazer isso a gente vai precisar de um cabo de vassoura. Esse aqui tem 90cm e como a gente vai precisar de uma parte de madeira pra ficar mais fácil pra tá furando, eu cortei um pedacinho de cabo de vassoura de madeira e emendei com um pedaço de cabo de vassoura de metal. Então aqui a gente tem 90cm. A gente também vai precisar de um gargalo e de uma tampinha de garrafa pet, de um parafuso com 4 arruelas e uma porca, de um parafuso de um quarto com 2 arruelas e uma porca e de um pedacinho de madeira de mais ou menos 15cm. E de ferramentas a gente vai precisar de uma chave pra gente tá apertando os parafusos. Você deve ter percebido que eu coloquei EVA aqui e eu só coloquei pra ficar um pouco mais bonito. Então eu coloquei aqui e também nessa parte. E a gente vai ter que fazer dois furos, um nessa parte e um nessa parte. E nesse furo tem que tá passando o parafuso. E a gente vai ter que cortar um pedaço do cabo de madeira pra que quando a gente encaixar ele rodar livremente. Depois a gente vai pegar o parafuso maior, vai colocar uma roela e vai passar ele por aqui. E aí a gente vai pegar mais uma roela, vai colocar um pedacinho de papelão, vai colocá-la aqui. Vai pegar outra roela e vai colocar aqui, então o papelão vai ficar bem no meio. Aí a gente vai encaixar essa parte e depois a gente coloca a última roela. E no final a gente coloca a porca. Depois é só você ir apertando ela. E a gente não precisa apertar muito. Essa parte tem que ficar num ponto em que qualquer posição que a gente colocar, ela fique. Agora a gente vai pegar o gargalo de garrafa pet, vai encaixar ele aqui. A gente aperta bem. Aí a gente vai pegar o parafuso menor, vai colocar uma roela. E vai fazer um furo na tampinha de garrafa pet. Vai passar por aqui. Vai pegar a outra roela. E no final a gente vai colocar a porca. Depois a gente encaixa a tampinha no gargalo de garrafa pet. E por último você pega o adaptador para colocar o celular em tripé. E você rosqueia ele aqui. E aí é só você colocar o seu celular aqui. E o legal é que você consegue mudar a posição aqui. Então você segura nessa parte e vai mudando a altura que você quer. Então é isso aí, Guileirinha. Se gostou, inscreva-se no canal. Deixe seu like. Favorita esse vídeo para estar divulgando mais ainda. Compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Curta o page do canal que vai estar na descrição do vídeo. E se você acha que a gente pode mudar alguma coisa no projeto ou no próprio canal. Deixe aí nos comentários também. Então é isso aí, Guileirinha. Valeu!